Preocupação e ansiedade. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Eu trago pra você, no final do vídeo, três passos que te ajudam a equilibrar as preocupações. Bom, a ansiedade, quando ela está no seu nível normal, ela não nos prejudica. Então, é uma emoção experimentada por todos nós, a ansiedade, e ela nos alerta de um possível perigo. Então, é um sistema de alarme do nosso corpo, que é essencial pra quê? Pra nossa sobrevivência. Então, a ansiedade não é ruim, porque ela me permite agir, ela me impulsiona a ação. Então, por exemplo, ela me permite sair do caminho de um carro se ele estiver vindo na minha direção. Então, isso é importante, a gente perceber que ela vai nos impulsionar a ação, a agir em determinadas situações. Então, a ansiedade, ela nos ajuda a evitar situações perigosas que ofereçam algum risco, alguma ameaça. Então, o objetivo não é eliminar a ansiedade da nossa vida completamente, e sim deixar ela equilibrada. E também com o propósito de quê? Um propósito de eu conseguir distinguir uma ansiedade que está me ajudando e de uma ansiedade que está me prejudicando. Porque quando a ansiedade, a ansiedade e a preocupação aparecem, geralmente aparecem também como consequência o medo e a angústia. Porque preocupação é um sintoma de ansiedade, sabia? Preocupação na ansiedade, o que vai acontecer? Existem sintomas de medo desproporcional e também uma preocupação excessiva. Então, quando eu começo a ter preocupação excessiva, que daí ela já saiu do modo normal, ela começa a me prejudicar. Então, a preocupação em si, no nível normal, ela não me prejudica. Então, ela vai fazer o quê? Ela é um estado temporário e quando nós temos uma preocupação, nós temos um motivo para resolver uma situação. Então, eu tenho um motivo, eu resolvo aquela situação, a preocupação passa. Então, a preocupação ocupa um estado simbólico. Seria o quê? Dessa forma consciente de eu resolver a situação. Só que a preocupação, ela vai me estimular a resolver o problema, né? A me esforçar para solucionar. O problema é quando essa preocupação, ela começa a elevar num patamar que eu acabo, às vezes, perdendo o controle. Eu fico preocupado o dia inteiro, dias, meses, semanas, né? Tem pessoas que ficam, que tem transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que fica preocupada o tempo inteiro. A ansiedade elevada dela é extremamente elevada o dia todo, o tempo inteiro. Então, é importante a gente fazer essa distinção. A preocupação, ela também tem que estar no nível natural, senão ela prejudica o meu dia a dia. Porque daí eu vou me preocupar com tudo. E, às vezes, nem existe uma situação. Eu me preocupo antes, eu crio uma situação para resolver aquela preocupação que já me veio na minha cabeça. Então, se preocupar é algo natural, né? Que nos ajuda a impulsionar e resolver um problema ou uma questão. É um fenômeno natural. O problema é quando ela não está funcional, ela está disfuncional. Aí nós temos que trabalhar para quê? Para fazer com que ela volte ao equilíbrio, ela volte a uma preocupação que me ajuda e que não me atrapalha. Então, os três passos que me ajudam a equilibrar as preocupações, eles estão relacionados ao quê? A identificar preocupação produtiva e improdutiva. O que seria isso? Quando eu identifico preocupação produtiva, é o que depende de mim para resolver? O que depende exclusivamente da minha pessoa para resolver? Aí é uma preocupação produtiva. Por quê? Porque eu vou me concentrar no meu comportamento e na execução, né? Para que aquela preocupação seja resolvida, seja superada. Preocupação improdutiva é diferente. Envolve outras pessoas. Envolve terceiras pessoas. Pode ser uma instituição, pode ser outras pessoas. Então, para resolver essa preocupação, envolve outras pessoas. Aí o tempo vai fazer a diferença também. Então, entra a minha aceitação, a minha aceitação com relação a entender que a forma de eu resolver isso vai gerar um tempo, vai consumir um tempo. E que nem sempre vai ser o tempo que eu espero e sim das pessoas envolvidas também. Então, identificar preocupação produtiva e improdutiva. O que tem solução e o que não tem solução naquele momento. E entender isso. Então, contestar é o outro passo. Passo dois. Para te ajudar a equilibrar essas preocupações. Que seriam o quê? Traga para a realidade. Faz sentido. Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a possibilidade disso acontecer? Porque às vezes a gente acha que pela preocupação ela está muito excessiva. A gente vai criando situações na nossa cabeça, cenários, né? É como se fosse filminhos que passam na nossa cabeça relacionado à preocupação. De possíveis situações que podem vir a me prejudicar. Então, contestar. Será que faz sentido? Trazendo para mim a realidade, aquilo pode acontecer? Às vezes não acontece. Mas eu fico com medo que acontece. Por isso que aumenta o medo, a angústia. Por quê? Porque eu fico imaginando, eu trato o pensamento, porque a preocupação vem em forma de imagens. Vem na forma de sensações também. Então, vai fazer com que essa minha preocupação... Tem gente que forma até um videozinho, um filme na cabeça da pessoa com relação àquela preocupação. Agora, quando eu começo a contestar, eu começo a ver se na prática, na realidade, realmente isso pode acontecer. Porque às vezes não pode, não vai acontecer. Mas eu fico com medo que aquilo aconteça. Então, contestar a preocupação, questionar essa preocupação ajuda muito a tirar a diferença entre o real e o imaginário. O real é o que tem dentro da minha realidade e o imaginário é o que está na minha cabeça. Então, fazer essa separação me ajuda a reduzir um pouco mais a preocupação e colocá-la no patamar equilibrado. Assumir o controle do tempo. Por quê? Tem coisas que vai se resolver no meu tempo, porque só depende de mim para resolver. Tem outras que vai envolver um tempo maior, porque envolve terceiras pessoas, outras pessoas. Então, depende do tempo das outras pessoas também, para esse desfecho acontecer dessa preocupação. Só que, muitas pessoas, quando estão preocupadas, elas ficam só no âmbito, desculpa, no âmbito intelectual. Que é o que? A preocupação só fica aqui, na parte intelectual. Ela não pratica, ela não vai para a ação. E quando não vai para a ação, a probabilidade de resolução é muito pequena. Porque as pessoas, elas ficam voltadas para a preocupação e não para a resolução. Isso acontece muito quando a pessoa está com ansiedade elevada. Aumentando, consequentemente, o que? A preocupação. Então, observe como está a sua ansiedade, se ela está sendo elevada ou não. Quando ela começa a elevar, ela começa a trazer prejuízo na nossa vida. E daí, um prejuízo também que acontece é o quê? Parece que liga dentro de nós uma sensação de urgência, que eu tenho que resolver logo. É um problema, então eu fico pensando nele o tempo inteiro. E isso faz com que eu não viva o momento presente. Eu viva sempre no futuro tentando resolver aquela preocupação que vem à minha cabeça. E a gente vai acostumando a ficar preocupado. E às vezes a criar até situações que nem aconteceram. Mas o medo é tão grande que aquilo aconteça. Mas e se acontecer? Então, trabalhar essa preocupação, desliga esse senso de urgência. Quando esse senso de urgência está ligado, está ativado, é por quê? Porque a ansiedade está elevada. Então, uma técnica que eu trago também como contribuição adicional para quem ficou até o final, é o quê? Tire uma hora do seu dia para sentar e escrever. Escreva no papel a sua preocupação. Tire esse tempo para você se preocupar. Por quê? Porque senão você vai se preocupar o dia inteiro com aquelas situações. E isso vai prejudicar o seu dia. Então, você vai ficar cansada, porque preocupação gasta muita energia. Então, perceber. Tire um tempo, uma meia hora do seu dia. Evita fazer isso perto da hora de dormir, porque senão talvez você não vai conseguir se desligar daquela preocupação. Então, seria o ideal na metade do dia ou no final da tarde. Sentar e tem solução. Separa preocupação produtiva e improdutiva. Contestar se pode acontecer na minha realidade ou não. Quais são as possíveis alternativas que eu posso ter para resolver essa preocupação. Então, tirar esses minutos ajuda você a condicionar. Quando vier a preocupação na sua cabeça, você vai falar Não, peraí, eu já deixei um tempo reservado no final do dia ou em determinada hora para me preocupar e para tentar resolver essa situação. Então, essa é a minha dica extra para você, para te ajudar a lidar com a preocupação. Que é algo que está muito próximo da ansiedade, porque é um dos sintomas da ansiedade. Quando a ansiedade começa a levar, a preocupação eleva também. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Fez sentido para você? Você é uma pessoa que se preocupa muito? Escreva para mim os comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.